Mortal International no Shop Tour é um sucesso absoluto, aqui você tem um estúdio de beleza e estética completíssimo em Higienópolis e aliás tem vários tratamentos, inclusive vamos falar com calvície, um tratamento bem procurado, esse é o Zezinho, antes e depois né Zezinho? Isso e agora sou eu assim, se você tem problema de calvície, fale comigo, faça uma avaliação gratuita e fique cabeludo em uma hora e meia como eu Você vai ter a prótese capilar, que é um tratamento, é um implante não cirúrgico? Não cirúrgico, não cirúrgico, implante não cirúrgico, você tem toda a facilidade do dia a dia, tomar banho, lavar a cabeça com essa peça E pra você que quer deixar o cabelo crescendo, tem paciência, alongamento de cabelo com três técnicas, consulte, a gente vem cá fazer uma avaliação gratuita Olha como ficou bonito o cabelo da Kátia, e além disso você tem corte, hidratação, tintura, escova, penteados, maquiagem, manicure, depilação Tem também luxuosas suítes para o dia da noiva, tratamentos estéticos e de spa, tudo isso Norton International Um estúdio de beleza e estética que fica na rua Minas Gerais 246 em Genópolis Pra informações, qual que é o telefone aqui? 3 2 5 5 6 6 70 Ou no site www.norton.com.br Ligue e informe-se